oi galera né vocês vêm sempre aqui não as merda que eu vim fazendo salve galera seja bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal preola game espero que eu gostem também cara mas se você não está inscrito peço que você se inscreva aqui no meu canalzinho deixa eu vou fazer isso aqui você se inscreva aqui no canal tá deixa aquele likezão estamos rumo a eu ia falar 100 mil inscritos quem deram né mas estamos rumo a mil inscritos então se você puder e quiser e eu quero que você queira querer que você se inscreva no canal acho que é isso mas se inscreve no canal tenho certeza que você não vai se arrepender tem que meia press diárias e de vez em quando são os videozinhos aleatórios aí como vídeo passado se você não assistiu ele vou deixar aqui o card para você está assistindo tá conversa um um vídeo muito da hora de conversa de Uber é esse mesmo porque eu gravei um monte de vídeo todo meu bugado mas é a conversa do Uber já se inscreve em baixo deixa aquele likezão e vamos para o vídeo de hoje tá certo galera passando aqui para te lembrar para você assistir o vídeo até o final porque nesse vídeo esse vídeo aqui meu parceiro vai sair o grande campeão do sorteio sim nesse vídeo eu vou explicar para vocês como vai fazer para você mandá-la para mim para já eu dar o gift card para vocês aí surgiu o novo vencedor fechou então assiste até o final não pula o vídeo mas assiste tudo porque é necessário para ganhar fechou campeão tamo junto é nóis e fica com o vídeo aí hoje não vai ter vinheta não se você acha melhor sem vinheta comenta aí sem vinheta se você gosta com vinheta comenta vinheta beleza então sem vinheta se você não quer e com vinheta se você quer ah agora eu entendi o joguinho de hoje o joguinho muito bom gente o jogo com o jogo muito muito barafilhoso o nome do jogo é pixel arc é uma mistura de minecraft com o arc aquele jogo de dinossauro arcs were involved é uma mistura dos dois e deu muito certo essa mistura gente a gente vai jogando e talvez talvez tenha uma sériezinha desse jogo que eu tô amando eu joguei aqui um pouquinho off mano esse jogo é muito viciante eu falei pô vou trazer para o canal vai que a galera também gosta né então talvez tem uma série desse jogo então se você ficar enrolando muito vamos iniciar aqui vamos dar um single player jogador único vamos criar um personagem aqui do zero o nome dele vai ser vou criar um mapa novo também vai nome do nosso mapa vai ser preolinha pronto criar novo mapa vamos lá apareceu a aparência dele nome do nosso personagem vai ser pietrão não me pergunte porque eu quero pietrão vai pietrão pietrão o rosto dele não mudou bosta nenhuma o cabelo acho esse cabelo aqui minha irmã falou que esse cabelo parece carne bom estamos caindo aqui parece um battle royale caindo aqui nada a ver e bom o nosso vamos colocar aqui em primeira pessoa quando a gente aperta a roda do mouse ele vai para a primeira pessoa a nossa a nossa missão aqui é no começo é parecido com minecraft mas vai mudando é confia que o jogo é bom confia tô sabendo vai vamos lá pegar aqui ele pega com a mão ó pega com a mão fizemos madeira aí aqui a gente já tem um ui abre inventário que o cara já tá nos ensinando aqui e aqui já começa o primeiro diferencial a gente gente tem aqui as skills né a gente pode upar umas determinadas como a gente tava comer isso é bom a gente ter vida a gente não para vida um para vida nele ele não quebrar essa outra madeira aqui e aí eu vou a depois eu vou te ver aqui no ii a não tem como mostrar para vocês mas aqui cima onde tá as direções aqui ó tá norte nordeste do lado aqui se você puder ver ali do lado tem três rostinho esses três rostinhos definir qual área você tá tem área que é a área se fica galera bem tranquilona que aqui eu tô tem área que é área perigosa e área muito perigosa conforme a gente for jogando aí vocês vai vai tendo ter uma noção aí aqui vai ter um vídeo tutorial que você agacha a gente não vai seguir muito aqui não porque eu já joguei então já tem uma ideia né vamos pegar as frutinhas aqui que a gente vai precisar uma hora do mal os bichos e para domar os bichos a gente precisa de uma frutinha preta é a narco berry eu acho que acho que é esse nome narco berry que a gente pega essa fruta coloca na flecha e atira nos bichos eu vou fazer as ferramentas aqui bem rapidão para a gente poupar um tempo olha lá uma baleia uma baleia uma baleia uma baleia uma baleia e é um unicórnio demoníaco de sei lá o que que é isso mano é bonito mano a gente ainda vai domar isso aqui velho meu Deus eu nunca tinha visto aquele bicho isso aqui é tipo um um hipopótamo junto com o senhor leonço bolinha de golfe tá vamos liberar os negócios que tá pedindo aqui ó liberamos nós temos é qual o nome daquele ali baú o branval espaço pula o que a gente pode fazer aqui a gente pode fazer já um machadinho vamos lá ó a gente pode tá fazendo machado a pica letra a gente vai usar bastante então eu tenho aqui ó um e temos o machadinho vamos lá pegar bastante madeira e aqui a gente sente fome a gente sente calor frio a gente tem que estar sempre ligado nisso se a gente pegar coisa demais ele fica lento por causa do peso então gente tem uma infinidade de coisa a gente pode fazer por aqui né e vamos lá ver no inventário que a gente pode liberar aqui de construção ó estruturas a gente pode liberar a fogueira a fogueira tenda isso aqui que eu não sei o que que é também uma estruturas é o saco de dormir boa de ver no progresso com teto de madeira ok chão de madeira ok ok eu libero muita coisa liberamos muita 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 coisa mesmo ó a porta beleza então a gente vai precisar de que de palha tecnicamente e de madeira domenão dodô sem querer o nome dele vai ser lucas danes eu não quero o nome dele de lucas a louquinha olha ó quando a gente doma se você pode ver ó nome amarelo quando é selvagem quando a gente doma fica verdinho e ele segue a gente tá ó lucas vem cá lucas olha o lucas vindo porcaria velha tá vamos continuar aqui a gente precisa disso aqui aqui ó para fazer flecha galera muito bom você fica nossa picareta é bom tem picareta as melhores né que é de cobre de ferro mas aqui a gente vai precisar para fazer tanto a fogueira que você quer carvão né vamos tá pederneira mas é carvão ok vamos pegar mais frutinha eu acho que eu vou tomar um pac oi e 51 vou tomar esse aqui ó do meio mais um galera o god zila o nome dele você vai dizer esses aqui são mais fácil de tomar porque eu domo eles com fruta então eu dou fruta para eles e eles já viram meu assim tipo meio que instantâneo esse aqui ataca também então já temos dois dinos vinhos né temos o o godzinho você consegue fazer a sala dele a gente pode montar nos bichos mano vamos lá pac aqui que a gente precisa para fazer isso aqui ó acabamos de liberar a sala dele ele vai precisar de couro então quem que dá para couro para nós você é meu né então galera eu vou matar você não aqui ó olha ele me defendendo galera ó olha me defendendo ó ó ó ó ó ó a gente pode pegar esses bichos essas praguinha aqui também que voa praguinha tá agindo bicho bicho tá tipo ó tá me tirando ó pegamos três couro vamos 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 quatro couro vamos bater até isso aqui destruir cinco couro tá chega de ficar pegando isso aqui vamos fazer a sala do nosso pac cadê aqui criar item a gente eles têm inventário tá a gente segura ele vem inventário colocar a sala do pac não é do pac colocou e colocamos agora sim agora a gente pode ir e vamos lá daqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó ah Mano, esse aqui é um ataque com a cabeçada A gente pode dar cabeçada nos malucos aqui, ó Tum, tum É só que esse aqui eu acho que eu vou perder Matamos! Respeito, ó Cabeçada em todo mundo, ó Tamo matando em geral, filho Tô nem vendo Mata, mata É isso aí, filho Vamos fazer a limpa aqui, ó Já, já a gente vai domar aquele ali, ó Que voa, pra gente dar um rolê pela ilha Mano, que da hora Ai, buguei Tá, vamos deixar ele paradinho aqui, estacionado A nossa moto jurássica Vamos colocar aqui pra desativar o seguir O próximo é você, viu, seu Hamelon Tá, vamos pegando esse bagulho aqui Que eu vou precisar de muita palha Aquele dinossauro que é o Triceratops É que eu não achei ele, quando eu achar ele Vocês vão ver, gente, ele é muito louco Ele é gigantesco Eu não tô vendo nenhum por aqui Se não, eu vou mostrar ele pra vocês Tá, vamos continuar aqui a nossa farm, né Pegar Prontinho ali Aqui Ai, como a... Aqui, aqui, aqui Brotou do nada Aqui Olha o tamanho desse bicho, galera Eita, o bicho spawnou do além, ó Super Saiyajin logo Oi, eu sou o Goku Só que a gente não pode domar ele agora Só nível 30 Mas ele é muito forte Ele é muito forte, esse bicho Eu já morri umas duas vezes pra ele Tubarão, galera Tubarão, galera Ali na frente é o tubarão Será que eu consigo pegar ele? Velho, um tubarão Mano, eu quero muito esse bicho, velho É que eu não tenho umas flechas ainda Quando eu tiver, eu mostro pra vocês Ó, é aquela fruta preta Ó, liberei cama Liberamos uma porrada de coisa Muito bom Quer isso aqui? Tá, acho que a gente pode começar a montar a nossa casa O que vocês acham? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos começar a montar a casa aqui O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o chão Cadê chão? Não, de palha eu não quero Eu quero, aqui, ó Chão de madeira É isso Vamos criar aqui Criar bastante Vamos criar vários aqui Fechou Criamos aí Deixa eu ver 40, 41, 42 Beleza Vamos criar agora As paredes Tem paredes? Paredes de madeira Vamos criar aqui várias também A gente vai precisar criar monta Depois a gente criar a parede A gente vai ter portas Que eu não preciso liberar portas ainda Mas a gente vai ter que ter o teto, né? Correto Deixa eu ver se eu já consigo liberar a porta Pra cá eu não lembro Ó, picareta de pedra Negócio de pedra Ótimo Pincel Bolsa d'água Pra gente tomar água Deixa eu ver aqui se eu acho Ó, cama Bandeira Que eu não sei pra que serve isso Ó, o gigantão tá aqui O traquezão Tá, estruturas e defesas Eu preciso achar Eu tô cego Eu tô quase com o olho Da tela A gente precisa achar Será que é aqui? Eu não sei Aqui, ó Janela de madeira E porta de madeira Nice Que isso aqui? Portão? Ah, o portão grandão, pô Pronto Então já tem aqui Uma sequência de negócio Vamos fazer aqui Uma beiradinha bem pro mar, né, cara? Olha aquele bicho, velho Que da hora Vamos fazer aqui Uma beiradinha pro mar, ó Pega, pega isso aqui Vamos quebrar isso aqui Ah, e talvez, né Eu vou dando uma jogada em off Pra gente tá adiantando Ficar o vídeo mais interessante A gente ficar sempre na mesma coisa, né? Então Vou tá fazendo isso também Pronto Vamos começar lá Vamos ver aqui Ah, não Já tá aqui no atalho Vamos colocar os seis aqui Pronto Isso aqui é o chão Isso aqui é o chão Vamos colocar lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos ver até aqui, ó Gostei na velocidade ninja, velho Vamos lá Ai, que desfogado, ó Vai ficar na minha frente mesmo? Beleza, pô Beleza, vai ficar aí, né? Ai, o Lucão Foi mal, Lucão É, meu passarinho Foi mal, Lucão Gente, eu ia matar o Lucão Que maldade Você ficou comigo Ô, Lucão Perdoa nós, cara Mas segue pra cá Que você tá me atrapalhando Vem pra cá Olha que o Lucão é lento, hein, gente Olha Três dias depois Ô, Lucão Foi mal, meu parceiro Vamos colocar aqui Pra você parar de seguir Ia matar o Lucão, galera O scanner Ó Chega num dinossauro Apita Olha lá, ó Isso aqui é um dodô vagabundo Ó, aponta pra aquele lá, ó Termina das informações do bicho Mano Ai, que jogo bom, cara Que jogo bom Vamos continuar aqui fazendo a nossa casa, ó A gente pode upar mais uma skill A gente vai colocar agora É... Colocar fortaleza pra gente tomar Não, fortaleza A gente pode colocar mais saúde Vamos colocar Carregar peso, cara Carregar peso é muito importante Colocamos aí bastante No carregar peso Tá, então a gente agora Tem mais vida Tem mais força Eita, bichiga O que que é aquilo ali? Ô, gente O que que é aquilo ali? Sei lá Mas acho que não é muito amigável, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Pô, fica esperando esse bicho De matar nada Vamos lá A gente precisa criar mais Daquele chão de madeira Pronto, galera Ah, ficou mais cinco Tem gente que faz aqui mais cinco Não tem problema, não Nossa Olha a merda que eu faço Vou criar mais um Só porque eu tenho toque Calma, eu vou criar mais um aqui Só porque eu tenho toque Eu vou colocar mais um Olha esses bichos aqui É folgado, hein, mano Olha Esse boneco aqui Ele só toma dano Com bola de neve Tá, a gente vai começar agora A colocar os muros É muros isso aqui? Muro, 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 muro Ah, o muro tá no set Então vamos no set Vamos colocar aqui, ó Vamos deixar uma porta Pra cada lado, vamos Menos pra cá Aqui não tem necessidade De ter porta nenhuma, né Vamos tentar fazer assim Mas já Uma janela aqui Ah, vamos deixar uma janela aqui Gente, eu preciso colocar a janela Pra mim ter uma noção De qual que é o tamanho da janela Deixa eu pegar a janela aqui Mano, eu tô numa coceira Na teta Janela A gente vai criar duas Porta, duas também Pronto Agora a gente já tem uma noção Vamos colocar o nove aqui O nove é o quê? E pra girar Porta Ah, acertamos Acertamos, acertamos Acertamos Ah, acertamos Acertamos, acertamos Ficou, 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 ficou Ficou bom demais Aqui a janela, ó Oh, a gente acertou em cima, hein E pra virar Ficou bom demais Ficou bom demais Ficou bom demais Que isso Olha, olha, olha Vem aqui Pra tu ver se eu não te dou uma sacadona Eu não vou chegar perto desse bicho nada Vou fazer outra porta aqui Porta de madeira A gente aperta aqui Qual o número que ele tá? No oito? No oito Oito caramba Gira Pronto Uma casa com três portas Precisava? Não precisava Mas, ó E a gente consegue abrir Isso que é da hora, ó A janela é aberta As portas abertas Pra entrar um ar, né Com vista pro mar Ah, moleque Com o peixe assassino Ali Que se você entrar Ele vai devorar você Só bagunça Vou pegar a nossa moto Jurássica Vou pegar a nossa moto Jurássica Mano, eu dormi o bicho Sem querer Ratão Vai ser seu nome Filho Vamos ver essa bosta Isso A toa Sem querer Mano Bora Deixa a nossa moto Jurássica aqui, ó Estacionada Essa praga Vai ficar seguindo nós Agora também Esse elefantão Aqui, ó É... Parar Parar de seguir Tem a cela dele? Deixa eu ver se eu consigo Fazer a cela desse bicho Cela da fiômia Deixa eu ver É plantar e domar Parar a sal... Aqui, ó Fiômia O que a gente precisa... Parar a sal também Vamos liberar Mas o que eu preciso Pra fazer esse bagulho aí Da fiômia Pá, que beleza Da fiômia eu preciso de Couro Vamos pegar couro Vamos pegar couro Vamos pegar couro Couro, 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 couro Aqui, ó Consegui pegar couro Isso aqui Vem Vem Parar Ai, ai, minha Pô Fiômia, me salva Eita, briga de fiômia, ó Olha meu pack também, ó Ih, estupraram o bicho Caraca Meu bicho é bravo, vai Ah, é Será que qualquer bicho Que me atacar perto deles Eles vão arrebentar, velho Ó, couro Ah, beleza Então os packs Dão mais couro, né Ô, meu amor Foi mal Batindo no meu bichinho Cela de pack Cela de fiômia Agora sim Cadê minha fiôminha? Cadê minha nenê? Ai, minha nenê Que eu também sem querer Vamos colocar aqui O negócio dela Bora Eita Eita Fih Agora nós estamos de jumbi Isso aqui pega o que? Violenta, hein Vamos ver Sai fora Sai fora Sai fora Agora a gente tem Pronto A gente tem o nosso tanque Para defender a casa Ó, vem você Vem você Olha Meu pack é muito forte, velho Não achei tão útil isso aqui, não Bicho gordão aqui Não achei ele tão útil, não Ainda é meio bosta, né Vou deixar ele quietinho aqui Fica aqui Minha moto jurássica Essa aqui sim é útil, velho Vou deixar ele estacionado aqui Estou deixando o dinossauro estacionado, gente Vamos ver o que eu preciso Para poder fazer A picareta de pedra Aqui de madeira, né Tá A de pedra Aqui, ó Eu preciso de pedra A gente vai ter que procurar a pedra E como a gente vai achar a pedra do Minecraft? Como a gente vai achar a pedra do Minecraft? Aqui, ó É assim que a gente vai achar a pedra do Minecraft Aqui, ó Mesmo esquema Eu vou pegar pedra suficiente Para a gente fazer já logo tudo É a mesma coisa Esse aqui que é o novo, ó Ai, ó 36 madeira Agora a gente pode fazer Cadê? Picareta Pronto Picaretinha nova Esses dois itens aqui, velho Eu vou jogar lá no mar Vou dropar esses itens bosta Que não precisa A gente vai dropar Soltar item Soltar item Bom, já fizemos coisa Pra caramba aqui, né A gente adobou um ratão Esse vai ser o nome dele Ratão Nosso paquizinho Que é o Godzilla E fez bastante coisa Então se você gostou desse vídeo Gostou desse joguinho aí Quer continuação Comenta aqui embaixo Mas eu preciso que você fale O que é continuação Eu vou continuar gravando os episódios Um ou outro Mas depende muito de vocês Vou botar dando uma jogadinha em off também Pra tá dando uma melhorada aqui E aí se vocês gostarem A gente pode trazer uma série de evolução Né Domando mais vídeos Também até na casa Depende de vocês Tá certo? Se você gostou do vídeo Deixa aquele likezão Nesse vídeo eu disse pra vocês Que sairia o resultado do sorteio Tá? E como vai funcionar o sorteio Eu vou deixar um e-mail aqui embaixo Que é o meu e-mail Tá? Vocês vão mandar a resposta do sorteio lá Como vai funcionar? Eu deixei várias palavras nos vídeos soltas Né? Deixei uma palavra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Vocês foram anotando as palavras aí E provavelmente vocês estão com todas as 5 palavras Só um total de 5 palavras Vai funcionar como? Seguinte A partir de quando sair Esse vídeo já está valendo Tá certo? Então se você tá vendo Esse vídeo já tá valendo O que vai funcionar? Vocês vão pegar essas 5 palavras E quem acertar A ordem correta Que eu coloquei Dessas palavras primeiro Leva o gift card pra cá Só que tem um detalhe Presta atenção nessa regra Você tem que mandar Você vai colocar lá No assunto Sorteio Vídeo Você vai colocar Sorteio Vídeo E vai colocar Apenas Só podem Duas sequências Por e-mail Tá? Então você coloca Uma sequência Eu acho que é assim 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 Outra sequência Eu acho que é assim 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 Serrou aí Se quiser Manda outro e-mail Com mais duas sequências E sorteio Vídeo Tá certo? Então Boa sorte a todos Quem vencer Parabéns Quem perder Gente Não fiquem tristes Vai ter mais sorteios aí Mas É isso aí Obrigado a todos vocês Um ótimo Um ótimo Uma ótima semana a todos Tamo junto Até mais Valeu E fui